Olá família Pax, estou tentando chegar no ponto mais alto, olha o sol de novo aqui com a gente, estamos lá, eu e o Luciano, hello Luciano, está todo iluminado aí nas energias do Big Sunshine, e vamos lá, tenta, vamos ver, tomara que não acabe a bateria, para a gente poder subir, a última parte, vamos lá, o caminho sagrado. Já subimos mais de 300 degrados, e você ainda está com muita força, imagina, fingindo que está bem, tudo pelo plano espiritual, tudo pelo plano espiritual, mas olha querida, a recompensa, a recompensa. Família Pax, que demais, uau, uau, que lindo, imagina, essa recompensa, obrigada a Deus, obrigada ao espírito de Machu Picchu, vamos, vamos, estamos na parte mais alta, no mirador, na terraza, Ai, graças a Deus, gente, consegui, eu achei que eu não fosse conseguir chegar aqui em cima, nós andamos na cidade toda, de Machu Picchu, e agora depois de muitos degraus, chegamos no ponto mais alto, com esse sol maravilhoso, mostra o sol, por favor Luciano, eu amo o sol, essas montanhas, e que a força e o poder maior de Deus, continue nos iluminando, abençoando, com saúde, cura, amor incondicional, proteção. Gratidão, Namastê Família Pax, gratidão Machu Picchu, abril 2019, gratidão Deus pela vida, ao bem amado Mestre San Germain, Pena Branca, Arcanjo Miguel, Mãe Maria, ao bem amado Mestre Jesus, nos esperando para a Páscoa de Renascimento de 2019, gratidão. Amém.